Oi meninas, estou aqui na Renner, só coisas lindas para esse verãozão que está chegando, chapéus, óculos de sol, brincos, acessórios, essa bolsa maravilhosa vem correndo. Ei, se você é nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, clica na opção todas e vem comigo, vem curtir vídeos, vem ficar antenado na moda e vem, vem, vem ser lindica com a gente. Minhas MFashions, hoje trouxe um provador o que? Maravilhoso, balde de tinta e também o que? Só de vestidos maravilhosos, fica aqui, se você ficou até aqui, deixa um lacinho rosa para mim, tá bom? Um belíssimo. Vestido atemporal, ele é transpassado. Achei perfeito o modelo, achei uma proposta incrível, você pode sair para uma reunião de negócios, você pode sair para um jantar, você pode até ir para um batizado, várias ocasiões. Basta você saber compor, ele é viscose, 92% de viscose e 8% de poliéster. Ele é muito lindo, gente, olha esse detalhe da cintura, olha isso. E abre aqui. Ele é meio envelope, né? Lindo, gente, lindo, lindo, lindo em tudo, por tudo. A cara do verão, esse tom neutro, ficou super conversou com a minha sandália. O vestido da Cortelli, 259,99. Maravilhoso, super vale o investimento da temporada, uma cor que não sai de moda. É um nude incrível. O nude, pode dizer aí que é o novo pretinho básico, porque ele veio para ficar. Pode comprar, pode comprar sem medo. Amei esse detalhe aqui da fivela em metal, ficou perfeito. E o acabamento, gente, que perfeição. Olha como veste bem, olha isso. O decote dele, que ele alonga a silhueta. Maravilhoso. Perfeição. Olha, adorei essa manga, gente. E o tecido, olha esse tecido, gente. Você pode estar investindo aí nos acessórios, nas semijóias. Pode colocar uma corrente aqui. Eu não coloquei porque eu tenho um pouco de comichão. Tá quente hoje, esquentou um pouquinho, então eu não coloquei. E também tô de relógio, tô com esse anelzão aqui. Eu acho que tá bom, né? Coloquei um brinquinho. Mas, quem quiser pode pôr sim. Uma corrente, um colar, uma gargantilha, o que quiser. Uma choker. Enfim, tá lindo esse vestido. E assim, eu tô assim, quase não parando de falar dele. De tanta coisa que tem pra falar. Ele é perfeito, gente. Ele deixa um shape, assim, maravilhoso. Ele é incrível. Tipo, quero. Acrescentei ao look a bolsa. Ele é da Satinato. Maravilhosa. Pra compor lindamente esse look. Riquíssimo. Muito borrou chique. Borrou fashion. Lindo. Lindo demais. Maravilhoso. Um look, o que? Balde de tinta. Parece que eu já ouviu um balde de tinta na minha cabeça. Toda trabalhada no nude. Ficou perfeito. Os looks monocromáticos alongam a silhueta. Então, use e abuse desse truque. Então, use e abuse desse truque. Também combine com acessórios de outras cores. Pra trazer um high look pro seu look. Te deixar mais sofisticada. Mais linda. Mais fashionista. Meninas, e esse look maravilhoso. Esse vestido lindo da Cortelli. Todo trabalhado na lese. Uma lese linda. Ele tem um forro. Que não é qualquer forro. Não é aquele forro que vai te esquentar. Te deixar louca de calor. Ele é de algodão. Olha. Tá vendo? É um forro de algodão. Ele é maravilhoso. E olha esse detalhe que bacana. Olha. A costura dele é assimétrica. Olha que lindo. Ele é muito rico em detalhes. Eu amei esse detalhe aqui da cintura. Compus aqui com os meus brincos em acrílico. Maravilhoso. Fica muito bem o verde com o vermelho. Não é um vermelho muito cheguei. Ele é um vermelho exatamente melancia. Usando com essa bolsa linda. Que hoje eu fiquei apaixonada nela. E é a minha escolhida. Olha as costas do vestido, gente. Lindo. Veste muito bem. Confortável. Ele amarra aqui. Eu fiz uma gambiarra no meu sutiã. Mas você pode usar a fita super up. Esse aqui é um seio de mulher. Que amamentou dois anos. Né, meu amor? Então. A gente tem que ver aqui. Tá lindo. Maravilhoso. Então, assim. Pode usar a fita super up. Se você não conhece, dá uma gulgada. Gente. Esse vestido é lindo. Indo. De lado. De costas. Ó. Tá vendo? De costas. Voltando. Olha que maravilhoso. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Ele é lindo. Ele é um vermelho melancia. Lindo. Você pode usar. Ó. Tá próximo aí. As festas de fim de ano. Da sua empresa. Até mesmo pra noite de Natal. Tá lindo. Maravilhoso. Esse detalhe aqui, ó. Na amarração. Faz valor. Agrega valor ao look. Maravilhoso. Olha. Essa lese. Eu amo lese. Desde criança. Amo. Sou encantada. Apaixonada. Por lese. Sônia. Esfriou. Não tô conseguindo dar conta disso. Meu amor. Olha aqui. A Sônia é muito decote pra mim. Não gosto do ombro de fora. Acho muito... Muito chamativo. Você joga a joquetinha pra cima. Olha essa. Que linda. Olha como conversou. E trouxe mais cintura ainda pra minha silhueta. Olha que coisa perfeita. Ficou lindo, gente. Lindo. Gente, o que é isso? Se não é a cara da riqueza. Olha esse vestido, gente. Pelo amor de Deus. Para tudo. Para tudo. E vem contemplar o belo que é esse vestido. Gente, eu tô segurando. Porque ele é GG. Então, ficou largo. Procurei o meu tamanho. Não tinha. Mas eu precisava mostrar esse vestido pra vocês. Olha isso. Olha quanta riqueza de detalhes. Olha. Ele tem um triângulozinho aqui. Essa estampa é maravilhosa. O tecido é em linho. Olha. Um tecido rico. Maravilhoso. Imagina aí um look de festas. Esse vestido. Ele já veio todo trabalhado na vibe de verão. Tá lindo, gente. Essa estampa é incrível. Não é marrom. Tá? É um camel. É um nude bem escuro. Não tem nada de marrom aqui, não. Apenas a corrente que prende ele. Olha. Gente, que riqueza. Olha isso. É muito rico esse vestido. Eu vou mostrar as costas. Não esquece, tá? Eu avisei. Ele é GG. Então, eu fiz uma gambiarra aqui pra prender ele. Pra poder mostrar pra vocês. Porque na outra loja só tinha P&M. O M ficou arrochando meu peito. Não tinha como. Tem que ser o G. Mas olha que vestido lindo, gente. Bestificada estou. Diante de tanta beleza. Que merece um desfile. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E as cores que tem aqui na estampa Vai ficar maravilhosa Finalzinho de tarde Caiu, esfriou Se tá num lugar balneário Onde tem praia E aí você joga em charco, tá bom? Não estraga esse vestido lindo Como a jaqueta jeans Não é que a jaqueta jeans é feia Que não conversa Vai tirar a vibe do chiquetoso Gente, esse vestido É uma das coisas mais lindas Que eu já provei aqui Em se tratando de vestido De vestido Essa alça aqui, ó Ela sai Pra você ficar todinha Tomara que caia Mas, gente Eu acho um desperdício De lindriqueza Então, fica a critério de vocês Eu não tiraria Porque isso aqui Faz as vezes de um colar Quando você põe Peraí Volta do pescoço Tá vendo? Faz as vezes de um colar Então Tira não Tá muito lindo Tô apaixonada Renner Você arrasou R$ 299,90 O vestido se paga por si só E ele é Opa Aparecendo tudo aqui E ele é Da Cortelli Gente Apaixonada Nível hard Tipo Fiquei louca com esse vestido Esse vestido É a mesma estampa Daquela blusa Camisa em alfaiataria Que eu experimentei No último Mais recente vídeo Do canal Fiquei encantada Com esse vestido Gente Assim Passada Passada Assim Não tem nem palavras Que vestido Claçudo Charmoso Cara de Uma mulher rica Balneário Férias Festas de fim de ano Natal Confraternizações Tudo Tudo Um batizado Sim Pra uma mãe Que quer ficar bem linda E legal Gente Olha que lindo Esse vestido Super romântico Ele é da Acolexa E as estampas E as estampas São em florezinhas A estampa Liberty Que são aquelas flores Bem pequenininhas Ele tá perfeito Fiz a composição Com um tênis Branco Eu acho que dá uma pegada Bem romântica Usei com essa bolsa E tá perfeito Tá maravilhoso Vou mostrar pra vocês Ele sem a jaqueta Pra vocês verem Como é a manga Bufante Apaixonante 100% romântico Esse vestido Eu dedico Para as minhas Inscritas Românticas Que amam O look romântico E que amam Olha A estampa Liberty Que são essas florezinhas Bem pequenininhas Estampas pequenininhas Na verdade Aqui são bordados O que enriquece ainda mais A peça Olha gente Que perfeição Olha como ficou lindinho De tênis Olha que lindo Esse tênis Da Via Marte Ele é lindo Sem tirar nem pôr Comfortabilíssimo Que é o que nós queremos Olha que lindo Olha aqui A manga Bufante Do vestido Com estampa Liberty Aqui ele tem Um losangozinho Gente Desculpem Se eu tinha um preto Eu tenho que provisar Uma cor da pele Porque o meu Tá horrível Nojento Então É isso Toma esse cuidado Põe se tinha Uma cor da pele Ou da cor da peça Tá bom De preferência A cor da pele Fica mais Discreto E não aparece Eu amei Essa peça Olha As costas dele Tem lastex Ah gente Bem romântico Um passeio No parque Um piquenique Lá no Central Park Pra quem tá viajando Vai passar As festas De fim de ano Lá O que não vai faltar É ocasião Pra você vestir Esse maravilhoso Eu fiquei apaixonada Gente Olha Dessa manga Que bufante E nessa estampa Liberty Bordadinha Lindo Ó Ele é da A Collection E ele tá R$240 R$239,90 Arredondando R$240 Super se paga Ele tem forro Gente O forro dele Não esquenta Porque É 100% Algodão Ai meu Deus Caiu tudo Olha aqui Isso aqui é algodão É delicioso Não esquenta Gente Algodão É vida Algodão É maravilhoso E tá lindo Esse vestido Eu super amei E aí Vocês gostaram Ah ele tem o fecho Aqui ó Gente Olha isso Olha que Coisa linda Pelo amor de Deus Gente Olha isso Mar Fino Marfino Eu tenho história de amor E amor com a marfino Olha isso Gente Tudo bordadinho Aqui é bordado Coqueirinho Linho Que eu sou apaixonada Viscolinho Todo Todo com Estampas Em palmeiras Ou coqueiro Pra mim Isso é palmeira Mas pode ser que seja coqueiro Olha essas casinhas aqui Que coisa rica Gente O bordado E o decote Quadrado Que eu sou apaixonada Super valoriza Pra nós que temos Um busto Grande Assim E que já amamentamos Super valoriza O nosso colo Olha que perfeito Olha gente Indo E vindo Ele é perfeito Olha as costas Apaixonada Simplesmente Sem palavras Assim Não que não tem o que dizer Mas a gente fica É tanta beleza Que a gente fica emudecida Mas é um vestido maravilhoso Pra você que vai viajar Essas férias Aí curte o verão Saia a noite Elegante Num lugar balneário Olha que lindo Esfriou Põe uma jaquetinha jeans Ou até mesmo Uma echarpezinha Bem levezinha Só pra Não sentir aquele friozinho Que da noite Quando cai Ele tá lindo Gente Lindou Eu achei Linda essa composição Com essa bolsa Uma echarpe Um marfino. Ele tem as três marias. Ele é perfeito, gente. Ele é perfeito. Não tem defeito. Zero defeito. Ah, esqueci de falar. Olha aqui o detalhezinho. Olha. Tocinha, gente. Apaixonante. Apenas. Olha como conversou a minha bijuteria. Com as cores do vestido, gente. Aqui você pode pôr umas pulseiras bem bonitas. Nesse tom. Esses acessórios ficam lindos no verão. E vem com tudo. Eles são em acrílico. Maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus. Nota mil. Curtam. Compartilhem. Se você chegou até aqui. Deixa o seu joinha. Se não é escrita. Se inscreva. Junte-se a nós. E saiba que se você se inscrever. Você passa a ser uma líndrica. Sim. Uma das nossas líndricas. Tchau. 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 Tchau.